E aí moçada, estamos aqui mais uma vez, indo para onde? Orlândia, a gente sempre vai para Orlândia Para a casinha, para a casa de Orlândia Acabei de buscar os equipamentos, esse final de semana tem show em São Joaquim, no Mostar, por que você virou aqui? Você errou o caminho? Não, eu vou no posto aqui na frente Ah, vamos no posto primeiro, e acompanha aí, está tudo escuro Cara, não está escuro, noite escuro, olha Vamos buscar os equipamentos Pode levar Estamos aqui carregando, eu como eu não, como eu estou machucado, eu não ajudo, infelizmente Gostaria, estou tendo um rolê aqui, a galera está chegando Olha o rolê, olha o Brunão Paramos debaixo da árvore Caralho Olha o Brunão Agora é a segunda parte, estamos aqui na casa do Brunão, olha lá ele, olha Fala oi Brunão Fala oi Brunão Vem Vá, pô Aí, viu, viu, viu E aí, Edu Olá Como é que está aí o carregamento? Está bom, beleza Uma máfia Carregando Uma máfia italiana Dá o seu depoimento aí de tudo que você está achando Uma delícia Esse vai dentro? Vai dentro Tipo Tipo Pelo menos que coubesse as caixas aqui agora, essa pequena, né Chegamos no mosteiro Aí, olha, foi exatamente nesse lugar onde eu me machuquei Aqui, assim Estamos aqui Olha quem veio É Eduardo Como é que foi a viagem com o Brunão? Você se sentiu que é uma adrenalina? Não, cara, estou de boa Está de boa? Está com medo Fala oi E aí? E você? Que cachorro? Que cachorro o quê? Está com sono, tchau Está com sono? Olha o sono dele Está no sono, moleque? Aí, responde Está com sono? Está com sono Já foi uma coca Não, não, não Estou de boa Olha o horário Passando a praça Montamos O Brunão montou o som? Oi Não, não Montamos É Ah, é super tal Caralho, que palco Olha o palco que a gente vai tocar durante dois dias Uma tendinha Será? Feliz Natal É isso aí Daqui a pouco a gente vai passar o som Vamos dormir primeiro, né? Ah, é, né? Descansar Precisa Olha ele Olá Olá Mais um dia Olha o João aí, ó Fala um oi, João Fala um oi pra galera Salve, galera Tudo bem com vocês? Olha lá, o Bruno virou baixista e técnico de... Olha, baixista, técnico de som, baterista Isso é igual o Bombril, cara Nem ficou direito, tá ligado? É isso aí, estamos passando o som No entanto E aí Olha ele Olha quem veio Olha aí E aí E aí Destino E aí Som Olha o som desse prato aqui Cara Eu faço o som dele pra você Olha que som bonito Acabamos a passagem de som, já já tem show Mano, olha o tanto de mala na rua Olha isso Só o peão mala Chama ele, Bruno Ô mala Ai, que os caras idiotas, mano O vidro tá limpo, né, Bruno? Tá bem limpo, o carro também, viu? Não tem o vidro, o carro zero, viu? Não, 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 a bagunça, chutou agora Chutou agora Estamos aqui com ele Esperando para irmos Estamos indo já, né? Estamos indo, é a primeira vez na história da banda Eu vou tocar de camiseta sem ser preta, vermelha É isso aí, ó Vai ser da hora Olha, o 13 mais 12, que é? O que é? Igual a... Ah, olha, fala boa, Alisson É 25? Caralho, estamos aqui, ó Esquentando a voz aqui Como é que você tem esse veneno aí? O Beto Eu quero um pouquinho de veneno também Toma aí, mano, é o veneno dos deuses Toma aí, mano, é o veneno dos deuses Toma aí, mano, é o veneno dos deuses Com a vida de perfeita, você me apareceu Era tudo que eu queria Era tudo o que eu queria E era só de Deus Quando a noite ela surgia E me foi que me levantou Dizem que o sol é que me ligou Que me tirou da pensão Que me tirou O outro inimigo, o outro é que me atacou Dizem que o sol é que me ligou Que me tirou da pensão Não era assim 5 e meia da manhã eu tô me desmontando aí Porque aqui não tem tempo ruim não, meu irmão Aqui o bagulho é louco e aí nós vamos pra cima E poucas, é isso É isso Aí, ó Aí estão as coisas, mas como eu estou assim Estamos agora, tá com sono, Beto Mais um show